Você já parou pra pensar que uma boa parte das pessoas que desaparecem do nada da sua vida, ao saberem que você está vivendo a melhor fase, mandam aquela famosa mensagem E aí sumido? E aí sumida? E ainda perguntam, por que você sumiu? Mas quando você está passando uma fase difícil, essas pessoas passam bem longe Esse grupo de pessoas é o grupo daqueles que se aproximam de outras pessoas apenas por puro interesse E a gente precisa tomar cuidado com esse grupo de pessoas Porque esse grupo de pessoas, ao perceber que alguém não pode mais beneficiá-las, elas somem, desaparecem Elas vão procurar uma outra pessoa pra poder puxar o saco Pra poder, sabe, ver se consegue algum benefício Então tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado Quem você permite Entrar dentro da sua casa, sentar na sua mesa Tome cuidado Quem você permite Entrar na sua vida Tome cuidado Eu não quero Eu não quero Eu não quero Colocar gente dentro da minha vida Na minha casa Que Só querem Me ensugar E quando eu mais precisar Eu não vou achar Eu não vou poder contar Eu não quero isso de forma alguma Você quer? Você quer isso? Não, eu não quero Não quero de forma alguma Não, eu quero Pessoas na minha vida Pessoas que vão estar comigo Na luta Mas também Conseguem estar comigo Nas minhas conquistas Pessoas que vão estar Lado a lado comigo Em qualquer fase da minha vida Não essas pessoas que vêm Sabe Vêm com aparência Vêm até com aparência De um bom amigo De uma boa pessoa Sabe De uma pessoa que você pode confiar Que você pode contar Sabe Em qualquer momento da sua vida Mas Por trás É Judas Lobo Sugadores Interesseiras Por trás É egoísta Egoísta que só se preocupa Com o seu bem estar Com o seu bem estar Os outros Que se dane Eu quero é Tirar dos outros Benefícios Que pode Me ajudar Somar na minha vida E se alguém Não pode mais me beneficiar Ou se alguém que eu achava Que poderia me beneficiar Mas Estando perto Se aproximando Eu vi que não tem nada A me oferecer Tchau e benção Tchau e benção E são essas pessoas Que ao saber Ao saberem Que você está vivendo A melhor fase Que nessa melhor fase Você pode Dar a elas Benefícios Elas vão mandar Mensagem pra você Elas vão mandar Mensagem pra você E vai dizer E aí sumido E aí sumido Por que você sumiu Tome cuidado Ó Orelha em pé Antenas ligadas Discernimento É tudo Discernimento Eu Eu converso com todo mundo Mas atenção Eu só dou pra quem está Lado a lado Comigo sempre Lado a lado Comigo sempre Porque olha só Seria Sabe Uma falta de lealdade De De ser justo Muito grande Aqui está Uma pessoa que esteve Lado a lado Com você Sempre esteve E aqui está Uma pessoa que veio Sabe Apenas por Puro interesse Ao perceber Que você não tinha Nenhum benefício Para dar A ela Ela desapareceu Do mapa Não te respondeu mais Não te mandou mais mensagem Não atendeu mais Suas ligações E aí ao perceber Essa pessoa Perceber Que você está vivendo A melhor fase Que agora você pode Trazer benefício Para ela Está mandando mensagem Para você Aí Entre essa pessoa Entre Essa pessoa aqui Que Que Só te procurou Só para você Só para ver Se você tinha Algum benefício E quando perceber Que você não tinha Benefício Sumiu do mapa E essa pessoa Que sempre esteve Lado a lado Contigo Quem você vai Dar atenção Você acredita Que existem Pessoas Que deixa Quem esteve Lado a lado Com ela Sempre esteve Com ela De lado Para dar atenção Para alguém Alguém Que é egoísta Que só Se reaproximou De você Para poder Sugar Benefícios Que você pode Oferecer a ela Para alguém Que não está Nem aí Para você Está aí Para aquilo Que você pode Oferecer a ela A gente precisa A gente precisa Muitas pessoas Precisam Precisam Rever Seus conceitos Eu 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 Entre Entre uma Pessoa Que só Me procurou Para poder Sabe Ver se eu Poderia Dar a ela Algum benefício E quando Percebeu Que eu Não tinha Foi embora Desapareceu E entre Essa pessoa Que sempre Esteve Do meu lado É óbvio Que eu Vou priorizar Essa pessoa Aqui Vou conversar Com todos Mas atenção Prioridade É para quem Sempre esteve Lá da lado Comigo Exatamente O convite Para o passeio É para quem Esteve lá Lá da lado Comigo Sempre É Prioridade Lealdade Ser justo Que Deus em Cristo Nos abençoe Se você Puder Compartilhar Essa mensagem Compartilhe Compartilhe